Estamos de volta e hoje finalmente chegamos ao vídeo mais importante da nossa retrospectiva de 2021. Vocês sabem, eu tenho analisado todos os 43 livros que eu li ao longo desse ano e chega no final do ano eu preciso decidir qual desses 43 livros foi o melhor, foi o livro que mais me marcou e que eu sinto que mais fará parte da minha vida no futuro, vai fazer parte de quem eu sou. Por isso, para essa última categoria eu dou o nome de Troféu Livro da Vida. Qual vai ser o livro que de tão bom vai se tornar um livro da minha vida? Sempre lembrando, evidente que essas experiências de leitura são pessoais. Livros que são marcantes para mim não necessariamente os serão para vocês também. Eu acho que isso é bastante óbvio, mas é sempre bom esclarecer, né? Porque eu não quero ser a dona da verdade. Quero saber de vocês nos comentários qual foi o melhor livro que você leu em 2021 e eu quero saber se desses livros aqui que eu trouxe para vocês esse ano, se algum deles você teve a oportunidade de ler e se você também concorda comigo que são livros inesquecíveis. Vou separar aqui e já volto. Vamos pela ordem conforme os livros foram aparecendo ao longo desse ano. O primeiro livro que vai subir nesse pódio, não vou dizer ainda se vai ser medalha de bronze, de prata ou de ouro, isso eu vou falar depois, mas o primeiro livro foi uma leitura coletiva. Aliás, por coincidência, estou reparando aqui, os três livros foram projetos de leitura coletiva. Esse foi um ano que vocês não podem reclamar, porque eu fiz um projeto de leitura coletiva por mês. Eu quase que enlouqueci, é por isso que eu preciso tanto de férias, porque é muito cansativo conduzir esse tipo de coisa. É muita responsabilidade fazer as lives de discussão. Enfim, esse livro lemos juntos e ele foi muito marcante para mim. Eu me lembro até hoje que quando eu estava lendo o primeiro capítulo de Torto Arado ao vivo, na nossa primeira live, eu sempre leio o comecinho, caso você não saiba. Eu leio as primeiras páginas, sabe? Só para a gente começar junto. E eu reagi ao vivo com espanto, com susto. O livro já, desde o primeiro capítulo, meio que me... Nossa, eu não estava esperando um desenvolvimento desses. E o livro foi seguindo numa cadência muito bonita, muito rica, muito interessante, até que na terceira parte, é um livro dividido em três partes, na terceira parte ele me ganhou. Eu me senti arrebatada, me senti totalmente jogada no chão, como se eu tivesse sido atropelada por um trem. Foi um livro, assim, marcante. Eu estou falando de Torto Arado, agora me dei conta de que eu não falei o nome do livro. É Torto Arado, de Itamar Vieira Jr. Eu acho que é daqueles livros que aparecem a cada dez anos, assim, na literatura nacional. Aqueles livros que já nascem clássicos, nós lemos sabendo que futuramente esse livro será estudado na escola, porque ele traz tanto sobre nós, sobre o povo brasileiro, que nós desconhecemos e que, ao mesmo tempo, nós nos vemos identificados, sabe? É um livro estranho e, ao mesmo tempo, familiar. E é uma história bonita, ela é bem contada, ela tem surpresas, ela tem um desenrolar interessante. É um livrão mesmo, um dos melhores livros do ano. Inclusive, naquela retrospectiva do primeiro semestre, eu escolhi esse livro como o melhor. Mas aí veio o segundo semestre. E no segundo semestre, lemos juntos A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Foi um projeto de leitura coletiva patrocinado pelo Instituto Goethe, que é o instituto que promove cultura e língua alemã no mundo inteiro. Então, foi uma honra para mim, porque eu tive todo um intercâmbio com o Instituto Goethe. Eu fiz discussões com um professor sobre o livro depois e foi uma discussão riquíssima. Foi maravilhoso. É um livro tremendamente grande. Inclusive, ele poderia ganhar o troféu Eternidade Literária, que é um troféu que esse ano eu não distribuí, mas, normalmente, eu sempre dou para algum livro. Provavelmente, esse ano, quem merece mais é o Montanha Mágica, que é um livro de 850 páginas, mais ou menos. Nós ficamos lendo juntos esse livro por, mais ou menos, uns 40 dias, 45 dias. Foi um cronograma de leitura ousado, um tanto apertado. Muitas pessoas não conseguiram acompanhar, mas muitas conseguiram. Eu fiquei orgulhosíssima por ter conseguido fazer com que tantas pessoas lessem junto comigo esse baita clássico. E foi muito bom, foi muito bom. Um livro que trata de tantos assuntos maravilhosos. É um livro, para quem não sabe, que narra a estadia de um rapaz chamado Hans Castorp, num sanatório para tuberculosos no alto dos Alpes suíços. E quando ele atravessa, quando ele sobe de trem até o alto dos Alpes e se instala naquele sanatório ali, no alto das montanhas, é como se ele atravessasse um portal para um outro mundo. Um outro planeta, talvez até mesmo para o mundo dos mortos, porque as pessoas que vivem lá parecem semi-vivas. Ou talvez estejam mais vivas que todo o resto, não sabemos. Enfim, são as experiências de Hans Castorp, lá na montanha mágica. É um livro muito, muito, muito impressionante, do qual eu não me esquecerei. E que só de falar de novo é gostoso, né? Quando a gente relembra um livro, a gente volta um pouquinho, a nossa memória fica meio nostálgica e a gente se lembra do que a gente estava fazendo na época da leitura. Vem sentimentos gostosos e agora, nesse exato momento, eu estou revivendo um pouquinho a minha experiência lendo e está sendo uma lembrança muito boa. E, finalmente, o terceiro livro que vai subir no nosso pódio, como minhas melhores leituras desse ano, foi outra leitura coletiva. foi de uma peça de teatro, a primeira leitura coletiva de uma peça de teatro, simplesmente Hamlet de William Shakespeare. Sempre confunde um pouco porque eu mostro essa minha edição, que contém tanto Romeo e Julieta quanto Shakespeare. São dois livros diferentes, duas peças diferentes, que tratam de coisas diferentes. Eu li só uma metade desse livro, tá? Então, o que eu vou dizer de Hamlet? Foi tão legal. Foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez, porque eu já tinha tido um contato com a faculdade, mas foi em outro momento da minha vida, eu era muito menos madura, eu tinha muito menos vocabulário, muito menos experiência. E já tinha sido bacana naquela época, eu já tinha visto uma adaptação no teatro, eu já tinha achado legal. Mas agora, lendo com vocês, foi como se fosse uma leitura nova. E foi muito intensa, porque a gente discutiu pra caramba, a gente teve as nossas lives, foi muito legal. Depois eu assisti filme, depois eu li o livro do Karnal, né, que complementava as interpretações. Então, foi leituraça, assim, foi muito bom. E não é porque é uma peça de teatro que a gente lê assim, num piscar de olhos, não. A gente tem que ler com cuidado, porque é daqueles livros que é preciso ser tão inteligente quanto o escritor, pra conseguir compreender todas as nuances, né. Então, é uma leitura que tem que ser feita com uma certa calma. E são esses, então. Esse é o meu pódio das três melhores leituras do ano. Um livro brasileiro, Torto Arado, e dois livros internacionais, clássicos universais. Aqui nós temos A Montanha Mágica, escrita no começo do século XX pelo alemão Thomas Mann, exatamente, ele era alemão. Se passa na Suíça, mas tanto o escritor quanto o personagem principal são naturais da Alemanha. E temos Hamlet, do William Shakespeare, escrito logo no comecinho do século XVII, mais ou menos no ano de 1600. Quem será que vai ganhar a medalha de ouro, o título de leitura da vida, entre esses três livros? É muito difícil escolher, mas é muito difícil mesmo. Eu não quero colocar aqui em termos de qual é melhor, tá? De qual tem mais qualidade. Eu não sou capaz de dizer, mas eu vou dizer aqui qual deles mais me marcou e mais inesquecível foi pra mim e mais gerou lembranças na minha experiência, boas lembranças, descobertas boas. Esse livro será A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Esse vai ser o livro que eu elegerei como o meu livro da vida em 2021 e que vai entrar para o seleto hall de livros da vida que eu venho elaborando ao longo destes anos no canal. Convido você, se você tiver curiosidade, a assistir as outras retrospectivas dos outros anos. Eu preparei uma playlist reunindo todas essas retrospectivas, então, se você quiser, vou colocar aqui em cima, em algum momento, no card, tá bom? Todos esses livros, é lógico, vocês encontram aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem comprar na Amazon e assim vocês ajudam o canal. Desejo a todo mundo um excelente finalzinho de ano, boa virada. Agora eu vou descansar um pouquinho, tirar umas merecidas férias, mas eu vou alimentando vocês ao longo das férias com vídeos que já estão gravados. Aqueles tradicionais videozinhos para enganar o algoritmo, para ele não pensar que o meu canal morreu e assim nunca mais distribuir meus vídeos para ninguém. A minha vida hoje em dia é tentar enganar as máquinas, né? Fazer o que, né? A humanidade está se tornando escrava dos algoritmos, né? Isso que está faltando para muita gente entender. Um beijo para todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Boa virada de ano. Que 2022 seja mais leve para todos nós. Mas esse é um desejo tolo, porque 2022 vai ter eleição e tenho certeza que vai ser um ano pesadíssimo também. Então vamos todo mundo segurando a mão de todo mundo que a gente vai atravessar mais esse ano juntos e mantendo a nossa sanidade mental, nos agarrando na literatura. Se a gente não agarra nessas boias aqui, a gente afunda no oceano da insanidade, certo? Vamos seguir juntos, hein? Um beijo a todos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.